Bem gente, nós estamos em Guanajuato, uma das cidades mais lindas do México, uma das mais lindas do mundo. Uma cidade que nasceu com as minas de prata, que são as maiores minas de prata do mundo, e aqui encontrou-se na Bolívia. E olha essa estátua que é linda, nós estamos no topo de uma montanha, lindíssima. Mas mais bonita que a estátua, mais bonita que a estátua é essa vista. Olha que vista linda, olha, são várias basílicas, aquela faculdade ali, aquela universidade, a terceira maior do mundo, a melhor da América Latina, as cidades mais coloridas. Primeiro eu vou mostrar aqui de novo ainda, que é lindo, mas aqui é minha paixão, minha loucura, esse centrinho lindo. Aqui é o teatro, que é um dos mais belos do México, é do Basílica, e agora eu vou mostrar a parte colorida aqui. Aqui é o teatro. Aqui é o teatro. Aqui é o teatro. Aqui é o teatro. Aqui é o teatro, que são os brasileiros que chegaram entre elas. E esse é o... Esse é o Guate Pélix.